E atenção, você que é de Olímpia e região, já sabe onde vai levar a criançada aí nesse Dia das Crianças. Olha, amanhã em Olímpia, na Praça da Matriz, vai ser realizado o Festival da Criança. Diversão garantida e tudo de graça. Os preparativos já começaram para que amanhã cedinho tudo esteja pronto para receber os pequenos. Segundo o diretor de cultura da cidade, a programação está recheada de atrações. Show de mágica, recriação, pintura facial, contação de histórias, peça de teatro, nove brinquedos também, algodão doce, pipoca, água, tudo de graça para as nossas crianças aqui de Olímpia, região e dos nossos dois distritos. Durante o feriado e o fim de semana, são esperados 40 mil turistas na cidade, que também vão poder aproveitar o festival, uma realização da Prefeitura em parceria com a SBT Interior. E no sábado, a festa continua. A partir das 10 horas da manhã, em frente ao Enjoy Olímpia Park Resort, será a concentração do Micare Kids. Não é uma micareta, não é o axé pelo axé. É o axé para o pequenininho tendo a experiência de uma micareta real, né? Com todos os aspectos, do abadazinho, do carro de apoio, da grande atração em cima do trio, daquela brincadeira, né? Do percurso. Obrigado.